Fala galera, mais um vídeo nesse aqui que eu quero mostrar essa tela aqui pessoal pra você colocar em caixa d'água né esse daqui é pra uma caixa d'água de mil litros e eu vou mostrar pra vocês que é um material pessoal muito bom uma tela bem fina né agora que estamos aí passando por essa fase aí muito mosquito da dengue voando aí eu tenho aqui uma caixa de água da chuva né caixa pra colocar reservatório de água da chuva e comprei essa tela aqui ela vem com essa tela aqui ó você vê que é das telas mais fininhas que tem ó uma tela super fina bem fininha mesmo nem o borrachudinho não vai passar por ela e vamos colocar ela vem com elástico pessoal né ali tá a tampa da caixa é uma caixa que eu tenho aqui né que recebe água da chuva né a água vem da bica e entra aqui e eu vou colocar essa tela aqui em cima aqui né ela tem uma bordinha aqui que bota e vamos lá colocar no lugar vou mostrar pra vocês depois de colocada no local aqui pessoal ela vem com a costura ó pra você passar pela borda vem com a costurinha bem legal aqui parece que é com nylon é você vai passar em volta do tanque e vai puxar no fiel no meio onde tem a emenda eu coloquei pessoal aqui na borda do tanque ó você vê que fica com o fielzinho aqui fica bem amarrado aqui ó fica bem amarrado aqui na borda do tanque né e não tem como escapar fica bem preso ó se vocês olharem aqui ó ela não desce não sai fica todo preso na borda do tanque é isso aí pessoal se a tela desce custou um valor de 17 reais né e vai servir aí pra você tampar seu tanque aí e evitar problema com mosquito aí beleza pessoal um forte abraço e até o próximo valeu vamos lá